Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. MC muito querido perde sua vida e laudo assusta. O rapper Mac Miller, 26 anos, morreu de overdose, apontou o laudo médico divulgado pelo site TMZ. Segundo o documento, o cantor misturou álcool, cocaína e o analgésico fentanil pouco antes de sua morte, no dia 7 de setembro. Miller foi encontrado morto por seu assistente, em posição de oração. Vestígios de cocaína foram achados no local, além de uma garrafa vazia e diversos frascos com medicamentos. A polícia acredita que sua morte tenha sido acidental, causada pela mistura de substâncias e não pela quantidade ingerida. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.